O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Faltam apenas dois meses para o lançamento de Overwatch 2, esse jogo que tá muito, muito tempo no forno, tá muito, muito tempo em produção e que há muito, muito tempo os gamers estão no aguardo desde o lançamento do Overwatch original, lá em 2016, 2017, quando a gente ainda tá no começo da nossa carreira do YouTube. Foi muito tempo que a gente não viu o Overwatch, cara. E o Overwatch 2 chamou muita atenção e gerou muito debate desde o seu anúncio por diversos motivos, desde o fato que o multiplayer era basicamente idêntico ao primeiro, só ia mudar, tipo, uns mapinhas, a corzinha dos mapinhas, o horário dos mapinhas, desde que o fato que, basicamente, só iam adicionar de novo, de fato, o modo campanha cooperativo, que até então a gente não teve muitos detalhes, até o fato mais recente, né, que Overwatch 2 foi anunciado como um jogo free to play, um jogo gratuito. Isso, com certeza, colocou muita preocupação na cabeça dos fãs mais dedicados que sempre tiveram uma experiência um pouco, né, baseada na sorte com as loot boxes que a gente tinha no Overwatch original, mas que ainda assim tava tudo incluso no jogo. Se você pagou pelo acesso do jogo, você tem acesso a tudo. E agora, com o Overwatch 2 sendo de graça, é claro que a gente sabe que vai ter muita coisa baseada em microtransação. Em especial, é claro, as skins, né, como esperado, as skins do Overwatch 2 serão pagas. Mas eu acho que ninguém tava esperando que as skins fossem ser tão caras assim, pois recentemente foi divulgado aí nas redes sociais, né, uma pesquisa que a Blizzard tá fazendo com gamers, e cara, nessa pesquisa, eles estão insinuando que vai ter skin no Overwatch que vai estar custando R$230,00. Imagine uma skinzinha de bonequinho de joguinho de tirinho online custar R$250,00. O preço do jogo no lançamento, numa skinzinha do Overwatch que, no original, você pegaria de graça jogando. Meu amigo, se isso daqui não for uma notícia extremamente preocupante, eu não sei o que é. Galera, aqui eu falo que vocês é online da Central e agora é o Overwatch, a gente vai debater com vocês a notícia aqui do Overwatch 2. Mas antes de mais nada, eu só gostaria de convidar você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games aqui no canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. Olha, primeiramente eu já queria começar falando o seguinte, tudo que eu falei no último vídeo de Overwatch, que eu acho que a Blizzard tomou a decisão certa em questão de deixar o jogo grátis, tomou a decisão correta, porque isso vai fazer com que o jogo tenha uma movimentação de players muito maior do que era no 1, né? Mesmo que o 1 tenha sido um sucesso, chegou uma hora ali que a falta de conteúdo e a falta de player pelo jogo ser pago e muito caro pra algumas pessoas, acabou levando essa galera pra um FPS, sei lá, grátis, tá ligado? Um CS, um Paladins, né? Então, tipo, eu acho que a decisão de deixar grátis o jogo não é algo ruim, até porque, como você disse na sua intro, muitas críticas ao jogo por ele ser, tipo, uma re-skin do 1, com algumas coisas novas, algumas modificações ali de gameplay, né, tals. Então, nessa parte, eu não reclamo, mas cara, fazer isso que eles estão fazendo, insinuando que pode ter skins de 200 reais mais dentro do jogo, isso não justifica nem se o jogo for grátis, então isso é bem pegado. Com certeza, é extremamente preocupante, porque esses valores aqui não são ridículos, são exorbitantes, são fora da caixinha, velho. 250 reais em uma skin, pelo amor de Deus, é muita falta de bom gosto, né? Essas imagens aqui foram divulgadas no Twitter por meio do perfil Porter Gauge, em que ele fala, né, que um amigo dele recebeu uma pesquisa na sua conta de Overwatch, e aí, nessa pesquisa, né, são indicados alguns preços relacionados a skins, né, do Overwatch, que potencialmente vão aparecer no Overwatch 2. Aqui nas pesquisas, a gente tem perguntas como, qual é a sua possibilidade de comprar uma skin mítica pelo preço de 45 dólares? 45 dólares na cotação atual, né, 235 reais. A gente tem uma outra pergunta aqui que, né, fala, qual a sua probabilidade de comprar uma skin lendária pelo preço de 25 dólares? Que daria aí 130 reais, né? A gente tem outra pergunta aqui, né, falando sobre pacotes, sobre bundles, né, a possibilidade de você comprar um bundle de coisas, e aí, olha só, conteúdo, opção A, 3 sprays por 5 dólares, ou seja, 3 sprayzinhos por 25, quase 30 contos. Spray. O outro? Spray. Spray, spray. Só 3 sprays. Spray, 25 contos. Opção B, um emote, uma intro de destaque e um souvenir, 20 dólares. 20 dólares, que vai estar saindo aí, né, pela bagatela de 105 reais, baratinho, né? E o pacote C, que é uma skin lendária, um charme de arma, um ícone de jogador, uma pose de vitória, uma linha de voz, um card name e um spray. Tudo isso pela bagatela de apenas 30 reais, ou seja, 160 conto. Bem, por último, ele postou uma última foto, que seria, qual a sua possibilidade, né, de comprar um charme de arma por 10 dólares? Que daria aí, mais ou menos, na cotação atual, 51 reais. Ou seja, por essa pesquisa, dá pra imaginar que esses daqui são os valores iniciais que a Blizzard tá querendo chutar pra galera pra saber. Ou, você estancaria essas skins por esses valores? Você estancaria essas coisas por esses valores? E, claro, obviamente, isso aqui é uma coisa nítida, né? São valores extremamente altos. 250 conto numa skinzinha, né? 3 sprays é 50 conto, né? É um pacotinho ali com um emotizinho 200 pau. É muito caro. E eu acho que é até muito caro para os gringos, né? Pro gringo já é caro, porque, de novo, é o preço de um jogo no lançamento. Só que, a tese que eles estão compartilhando, que eu acho que deve ser verdade, é o seguinte. Isso daqui deve ser a Blizzard fazendo a pergunta pros fãs pra ver, tá, esse valor exorbitante que a gente tá pagando, é tão exorbitante assim, ou vai ter uma galera que aceita, né? O quão alto é isso? E, não só isso eles estão tacando, mas eles estão tacando pra, ó, eu quero vender skin mais ou menos a 200 conto. Só que se eu botar 200 conto, a galera vai chorar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tacar uma pesquisa aqui falando, que tal skin por 250 reais, gás? Aí todo mundo vai odiar, e aí um mês depois a gente anuncia. Gente, a gente viu aqui que a galera não tava feliz com o preço de 250? Então, a gente decidiu fazer um corte no preço. Agora vai ser só 200 conto pra todo mundo ficar feliz, beleza? Então, porque eles pagam de bonzinho, eles pagam que... Ouvimos a comunidade! Nós ouvimos o que a galera falou na nossa pesquisa aqui, e a gente decidiu cortar o preço pra ficar de acordo com o mercado. Sendo que, na verdade, o 200 conto já era o padrão. Eles só tacaram pra cima, pra depois cortar e parecer bonzinho. Porra, quem assistiu o trato feito, sabe como é. Os caras sempre pedem mais, mas sabem que vai diminuir. Assim como o cara tenta dar menos pra subir só um pouquinho. Então, aqui é a mesma coisa. E, cara, só de imaginar que os caras estão querendo me tacar mais de 200 conto por uma skinzinha lendária... Desculpa, né? Mítica! Uma skin mítica de Overwatch. Cara, é muito desgosto. Porque, de novo, a gente pegava essa porra de graça. De graça, não, né? A gente pagava pelo jogo e tinha acesso a tudo. Mas você pegava essa porra jogando. Aí, agora, você quer me cobrar 200 conto... Cara, isso daqui vai dar ruim, velho. Eu tenho certeza que isso daqui vai dar ruim pra eles. Sim, vamos ser justos. Alguns jogos localizam os preços. Então, pode ser que esse preço chegue aqui com valor menor. Mas eu acho que mesmo que cheguem com valor menor e localizado, ainda assim é um absurdo, sei lá, você pagar 100 conto por uma skin, tá ligado? É absurdo. E outra, a Blizzard colocou um novo nível aqui de cosméticos. Porque se você entrar no Overwatch hoje, original, você não tem skins míticas. Você tem as comuns, as raras, as épicas e as lendárias. Então, tipo, os caras colocaram mais um nível já de skins, que é as míticas. O que vai modificar, a gente não sabe ainda. Mas eles querem cobrar um valor absurdo por isso. Então, cara, sinceramente, eu, olhando por esse cenário de microtransações, tudo que eu falei do jogo ser grátis, cai por terra, tá ligado? Porque eu gostaria que o jogo fosse pelo menos pago, pra eu ter acesso jogando de tudo o que tem disponível no jogo, tá ligado? Porque eu joguei muito Overwatch. Eu tenho praticamente todas as skins do jogo. Eu não paguei um centavo. Eu nunca comprei uma loot box naquele jogo. É só jogando e só comprando skin de evento com os tokens lá do evento, tá ligado? E eu não quero pagar cem contos, duzentos contos numa skin. Então, se for pra ficar grátis, pra ficar metendo a faca em skin, cara, é melhor cobrar um preço de atualização ali pra quem já tem um, cobrar um preço aceitável ali pra quem não tem e colocar o jogo totalmente disponível pra pegar jogando. Porque desse jeito aqui, eu não sei não, velho. A galera... É foda que tem galera que aceita, né, Léo? Esse é o problema, cara. O problema é que se tiver skin lá, de um personagem que você gosta, que você curta... Você vai comprar, tá ligado? Pelo preço caro. É isso que me pega, velho. E aí vai dar mais munição pra empresa continuar colocando, velho. Ainda mais sendo grátis, velho. Muita gente não pesquisa, muita gente não liga, né? Enfim, é triste esse cenário. Não, e é complicado também, porque esse daqui é o sonho molhado da Blizzard, né? Esse daqui é um dos maiores sonhos deles. É o quê? Eles lançam um jogo, a galera amou os personagens, a galera ama, né, esses heróis. E quando a gente lança o 2 e ele é de graça, as skins são pagas. Então você que já tem um afeto pelo personagem, você que já gosta do herói, ele vai querer comprar tudo. Então assim, você fidelizou o seu público e agora você mete a faca bem no bucho deles. Eu tenho coleção dos itens da Mercy. Eu tenho todos. Inclusive aquele da campanha que teve do câncer de mama, que muita gente quer e nunca voltou mais, tá ligado? Eu tenho todos. Cara, se sair uma skin eu vou querer, tá ligado? E aí se tiver 200 conto, vou ter que pagar essa impressão absurdo? Porque só porque eu curto o personagem e tenho coleção de todas as skins do 1, complicado, né? Então, esse é o plano da Blizzard, essa é a ideia da Blizzard. Isso daqui é muito triste, tá ligado? Isso daqui é péssimo, porque, de novo, isso vai impossibilitar uma porrada, talvez a grande, grande, enorme, esmagadora maioria dos jogadores de Overwatch 2, de poder experienciar esses visuais. Porque é sempre assim, cara, toda vez que a gente faz um vídeo ou debate, né, sobre microtransação ou skincar alguma coisa num jogo, sempre vem o paladino jumento me falar Compra quem quer! A skinzinha não muda gameplay! Ah, não gostou é só não comprar! Cara, será que vocês não compreendem que customização, visual, personalização do seu personagem, do seu avatar é uma forma de gameplay? É uma forma de você se expressar, é uma forma de você se comunicar, é uma forma de você participar do mundo. A partir do momento que você coloca uma parede de pagamentos, a partir do momento que você começa a cobrar por isso, você começa a impedir grande parte da sua fanbase, da sua playerbase, de poder se expressar e de poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Isso é sim um tipo de pay to win. Não necessariamente você ganhar no jogo, você não vai ter uma vantagem direta na jogabilidade, mas você está tendo uma experiência melhor e mais abrangente do que aquelas pessoas que não estão pagando. E a gente sabe que jogo de graça precisa ter algum tipo de monetização, porque senão o jogo não se paga e os caras têm que pagar os servidores, os caras têm que pagar acesso. Ninguém está pedindo aqui o jogo de graça para todo mundo com baiá louco. Foda-se. Eu sei que vocês têm que cobrar, mas, pô, 200 conto, velho, não tem o mínimo de bom senso? Não tem o mínimo de respeito pelo consumidor, cara? Olha só isso. Até os pacotes aqui de conteúdo é uma facada no puxo. Isso daqui é uma vergonha. 25 conto por spray não tem como, cara. Tipo assim, você usa pouco spray no jogo. E aí, porra, geralmente o cara que ganha um spray numa caixa reclama. Puta, veio spray, tá ligado? Aí o cara vai pagar 25 conto no spray, velho. É complicado, velho. Então assim, meu amigo, se for para eu baixar o Overwatch 2 de graça e ter que ficar pagando 200 conto em skinzinha, na boa, eu prefiro instalar o meu Overwatch 1, que inclusive é a mesma merda dessa porra, entendeu? E jogar com as minhas skins padrões e desbloquear essas coisas. Ah, não, pera, né? Os babacas da Blizzard vão derrubar os servidores do Overwatch 1 e vão transformar o Overwatch 1 em Overwatch 2. Então eu que comprei e joguei o Overwatch 1, eu não vou ter como mais continuar desbloqueando skins para mim mesmo, né? Agora eu serei obrigado a pagar, obrigado a recorrer a microtransações. Então vocês estão entendendo o quão fundo vai esse buraco, o quão nojento é essa situação? Porque não só os caras estão criando um novo montante de lixo, que é esse jogo que vai ter full microtransação, mas eles estão removendo o único jogo decente que a gente tinha, que era o Overwatch 1. Você não vai ter a possibilidade de jogar ele. E pelo que eu sabe, eu não vi em lugar nenhum. Jogador de Overwatch 1 que for jogar o Overwatch 2 não vai ter a possibilidade de desbloquear as skins lá do Overwatch 1 jogando, que nem era antes. Então assim, é isso, acabou. O que você pegou no Overwatch 1, você pegou, e agora a partir do 2, a partir dessa atualização lá em... daqui a dois meses, você vai ter que pagar sim. esse game que eu quero pegar ainda, eu vou ter que jogar para pegar então. E aí, como é que faz? Então, se mata de jogar ou espere e compra na lozinha, ou no passe de batalha. Isso é um ponto importante, eu acho que seria muito interessante se a galera que tem o Overwatch 1, que jogou o 1, tivesse pelo menos a possibilidade de pegar as coisas do 2, tá ligado? Também. E no 1 também. Tipo, o que sobrou, sabe? Tudo que passar do 1 para o 2, porque vai transferir o jogo, devia ser com o método do jogo. Isso aí é uma coisa que deveria ser, velho. Realmente. Olha, eu só sei que eu estou extremamente decepcionado. Eu já estava mentalmente preparado para pagar por sim no Overwatch 2, porque eu sei que eles vão fazer isso. Mas não tanto, né? Mas eu não esperava tanto disso. E o pior é que, como você falou, vai ter um cavaleiro paladino imbecil para me defender esses valores. É muito triste, mas é a realidade, porque hoje em dia, cara, na internet tem jumento para tudo. E como eu já tinha me questionado, eu não sei se é eu que estou ficando louco ou se é o mundo que está ficando burro. Mas cada dia que passa, eu tenho a certeza, a concreta certeza, que é o mundo que está ficando burro. Porque ainda vai ter gente que vai me defender esse absurdo. Ainda vai ter gente que vai querer pagar os 200 contos e ainda vai ter gente que vai bancar essa vagabundagem que a Blizzard está fazendo com uma das suas franquias mais importantes, mais grandiosas e mais amadas do mundo. Mas no fim, money talks. No fim, o dinheiro que manda e é por isso que a gente continua vendo grandes franquias indo para casa do caralho. Porque os caras não se importam com os fãs, não se importam com longevidade, não se importam com respeito ou fazer um jogo bom. Eles só se importam em tirar cada centavo possível do consumidor. E é por isso que a indústria está indo para merda. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Então, por favor, deixe suas perspectivas nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central. E também de se inscrever nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho